Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro do Nitro Dungeon Blog, de dicas de AIPG do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus contos e livros para download gratuito e do canal do YouTube de dicas diárias de inglês e com transmissão de aulas de inglês ao vivo nas sextas, sábados e domingos à noite, o Melhore Seu Inglês. E começa agora mais um Nitro Dungeon, que é o meu V-log de dicas e sugestões para mestres e jogadores de RPG de mesa. Lembrando sempre que a melhor maneira de você melhorar o seu jogo de RPG é mestrando muito e jogando mais ainda. Essa é mais uma série de vídeos com tutoriais das regras do Old Dragon RPG. O Old Dragon é um RPG de mesa com temática de fantasia medieval e de capa-espada, cujas regras são baseadas nas versões mais antigas do Dungeons & Dragons, seguindo a tradição old school ou escola véia desse tipo de jogo. Todos esses vídeos do tutorial Old Dragon foram baseados nas regras básicas do Old Dragon RPG, que podem ser baixadas gratuitamente e oficialmente no site da editora Redbox. E aqui embaixo, nas notas dos vídeos, estão os links para download. O estilo escola véia ou old school é um estilo de jogo que se apoia mais na necessidade de regras improvisadas do que em regras definitivas e oficiais. As regras de um RPG escola véia formam apenas a base do jogo, cabendo ao mestre construir com base na premissa do respeito às suas decisões, na criatividade dos jogadores e no bom senso, eventuais regras complementares e decisões sobre o que acontece durante a aventura. No vídeo de hoje, nós vamos falar das regras tanto para as aventuras quanto as regras de combate, que estão descritas nos capítulos 6 e 7 do livro de regras básicas do Old Dragon. Ser um aventureiro é partir para o mundo, brandir sua espada ou queimar os seus inimigos com suas magias. É converter em fiéis e é descobrir tesouros, muitos tesouros. Mesmo assim, entre os dias de glória e fama, existe uma rotina. Uma rotina de viagens, de tesouros para carregar, de túneis a percorrer, de contas a pagar e de monstros para matar. Para aumentar as chances de sobrevivência, os aventureiros costumam se reunir em grupos. E, normalmente, um grupo de aventureiros compreende uma mistura de especialistas em determinadas áreas. Por exemplo, como um ladrão para desarmar armadilhas, um clérigo para curar ferimentos e afastar mortos vivos, um homem de armas para combate e um mago para lançar magias. Entretanto, nem sempre o grupo é dessa forma. Muitas vezes, um grupo de magos sai em busca de conhecimentos arcanos perdidos ou um grupo de clérigos procura um templo antigo de seu deus. Um dos elementos do seu personagem é a carga que ele consegue carregar entre uma aventura e outra. A carga, ou durante a aventura, a carga é a capacidade máxima que um personagem é capaz de carregar e continuar se movimentando, ainda que lentamente, de acordo com o peso do fardo carregado. Para você saber o quanto de carga um personagem pode carregar, veja a tabela P6-1, tabela de carga lá do manual. A movimentação de um personagem se divide em movimentação em pequena escala e movimentação em grande escala. A movimentação em pequena escala é a medida em metros, sendo relevante para explorações, combates e outras situações que ocorrem em um espaço físico restrito. Já a movimentação em grande escala é a medida em quilômetros, sendo relevante para viagens e outras situações que ocorrem em um espaço físico amplo. Tanto a movimentação em pequena escala quanto a movimentação em grande escala são afetados pela movimentação base da raça, pela armadura que o personagem veste e pelo peso que ele carrega e pelo tipo de terreno que ele percorre. A movimentação em pequena escala expressa quanto um personagem consegue caminhar em um turno com uma ação de movimentação, que a gente vai ver daqui a pouco. Ao nadar, se equilibrar, escalar, o personagem se desloca a um quarto de sua movimentação em pequena escala. A movimentação em grande escala expressa quantos quilômetros o personagem consegue caminhar em um dia completo de marcha e é determinada pela movimentação do personagem vezes 6. Assim, um elfo e um humano, que eles possuem movimentação base 9, sem carga e sem armaduras pesadas, sem redução de movimentação, eles conseguem percorrer até 54 quilômetros por dia em uma estrada com boas condições ou uma planície seca. Se eles estivessem com carga leve, que dá menos 1 na movimentação, eles conseguiriam percorrer apenas 48 quilômetros em um dia. Independente das penalidades impostas, um personagem nunca terá movimentação em grande escala inferior a 1, ou seja, ele conseguirá viajar no mínimo 6 quilômetros por dia. Uma aventura pode levar o grupo a explorar um determinado local, seja uma caverna, ruínas de uma civilização antiga ou qualquer outro local criado pelo mestre. Esse tipo de local pode ser mal iluminado ou até mesmo totalmente no escuro, com armadilhas tanto naturais quanto mecânicas ou mágicas, inclusive com portas secretas que escondem grandes segredos e tesouros. A vida de um aventureiro frequentemente levará os personagens a situações em que a iluminação será espaça ou até mesmo inexistente, masmorras, cavernas ou até mesmo um acampamento sobre um céu sem lua e sem estrelas. Nessas situações, os personagens podem recorrer a duas saídas, o uso de objetos emissores de luz ou as habilidades inatas da visão no escuro e da visão de penumbra. Um personagem em um ambiente de penumbra, ele possui 5% de chance de estar furtivo, independentemente da classe. Um personagem em um ambiente de escuridão total possui 10% de chance de estar furtivo, escondido dos inimigos, independente da classe. Já os personagens da classe ladrão somam esse percentual à sua jogada do talento furtividade, e apenas ladrões podem se movimentar furtivamente. Personagens não ladrões só podem se esconder em um ambiente iluminado se saírem do ângulo de visão do inimigo, e ainda assim terão apenas 5% de chance de sucesso. Anões e alguns monstros são capazes de ver na escuridão absoluta. Essa visão é de baixa qualidade e é em preto e branco, e até mesmo a chama de uma vela impede essa habilidade, cancela essa habilidade. Já os elfos, eles possuem visão de penumbra, conseguindo enxergar normalmente um ambiente mal iluminado, discernindo cores e detalhes. A visão de penumbra não pode ser usada na escuridão total, precisando de pelo menos uma fonte de luz fraca para funcionar. Personagens que não possuem habilidades de enxergar no escuro ou na penumbra, devem se valer de equipamentos de iluminação. Durante uma exploração, é normal que o grupo se depare com portas, sejam elas evidentes ou secretas. Caso essas portas estejam trancadas, um ladrão pode se dispor a tentar abrir a fechadura, ou um homem de armas pode tentar arrombá-la. Portas secretas só são descobertas se o personagem estiver ativamente procurando por uma, a não ser que este personagem seja um elfo. Para procurar por uma porta secreta, o jogador informa ao mestre a sua intenção e este, por sua vez, rolará um D10. Caso o resultado seja 1, a porta foi localizada. No caso de falha, o jogador não deverá saber se ele não conseguiu localizar uma porta secreta naquele local, ou se naquele local não existe uma porta secreta. Caso o personagem seja um elfo, a porta secreta será encontrada com resultado de 1 ou 2 numa rolada de 1 D6. As ruínas exploradas pelos aventureiros podem ser habitadas por criaturas inteligentes que, para manter estranhos afastados, protegem o seu território preparando armadilhas. E talvez os antigos habitantes da ruína, por exemplo, tenham preparado armadilhas séculos antes dos aventureiros, ou até mesmo dos monstros que atualmente nela habitam, chegarem até essas armadilhas. Apesar de nenhuma classe ser tão hábil em localizar e desarmar armadilhas quanto o ladrão, nada impede que outras classes também tentem. Um personagem não ladrão que tenta identificar uma armadilha, ele deve rolar um D10. Caso o resultado seja 1, a armadilha foi identificada, mas não desarmada. No caso de falha, o jogador não deverá saber se não conseguiu identificar uma armadilha, ou até mesmo se aquele local, se tem uma armadilha naquele local. Se o jogador resolver tentar desarmar uma armadilha identificada, o resultado 1 em uma rolagem de 1 D12 indica que ele foi bem sucedido. Em caso de falha, a armadilha será acionada. Ao sair em uma aventura, é normal contratar ajudantes, seja para carregar tesouros, ou a tocha, seja para ajudar um grupo a enfrentar monstros. Então a tabela T6-3 no manual, mostra os valores típicos para uma semana de serviços prestados. Então essa é uma tabela de serviços que você pode contratar. É ajudantes, essas coisas. Agora nós vamos ver o combate no Old Dragon. Então é hora da pancadaria. Aventureiros ganham fama e infâmia através de seus feitos no combate. Seja matando um dragão, ou fracassando miseravelmente perante uma tribo kobold, o combate cumpre o papel fundamental em uma aventura de Old Dragon. O combate no Old Dragon é cíclico, e cada personagem envolvido age em seu turno, em uma ordem determinada, é regida por uma contagem de tempo baseada em turnos, rodadas, segundos e minutos. Então, por exemplo, um turno é equivalente a seis segundos. Dez turnos é equivalente a uma rodada. Uma rodada é equivalente a um minuto. Quando o combate se inicia, uma série de acontecimentos em sequência deve ser considerada pelo mestre. Na seguinte ordem. Então, primeiro, surpresa. Depois, iniciativa. Três, declaração de turno. Quatro, resolução de turno. Quinto, retorno ao passo três, declaração de turno. Então, vamos... Primeiro, nós vamos ver a rodada de surpresa. Quando dois ou mais grupos se encontram, há sempre a chance de que alguns dos indivíduos sejam pegos de surpresa com o súbito ataque. Nesse caso, o mestre deve analisar as circunstâncias do encontro e decidir, com base no bom senso e na tabela T7-1, que é uma tabela de ajustes de situação, quais devem ser os modificadores de surpresa dos grupos envolvidos no combate. O ajuste de reação deve ser calculado para todo o grupo, mas a jogada deve ser feita individualmente. Além do ajuste de situação, deve ser considerado também o ajuste de ataque ou surpresa relativo ao atributo destreza, conforme a tabela T1-1 de ajuste de situação. Essa jogada deve ser realizada com a rolagem de 1d6, mais ajuste de situação, mais ajuste de ataque ou de surpresa. Um resultado inferior a 6 no teste significa que o personagem foi surpreendido e, portanto, não poderá agir durante o primeiro turno do combate. Durante esse tempo, o personagem surpreso não se defende adequadamente, desconsiderando o bônus de destreza em sua CA ou classe de armadura. Um resultado igual a superior a 6 significa que o personagem percebeu a emboscada, seja através da audição de algum ruído suspeito ou da visão do canto de olho que lhe despertou a atenção previamente. Algumas situações podem modificar o teste de surpresa, desde um piso fofo como o grama que abafa os passos de um grupo à espreita ou até mesmo o uso de armaduras barulhentas que denunciam a sua presença a metros de distância. A tabela T7-1 de ajuste de situação apresenta alguns dos modificadores mais comuns, servindo de um guia para o mestre para criar os seus próprios ajustes de situação. O ajuste de reação deverá ser rolado para todos os envolvidos na situação de surpresa. Os personagens que poderão agir durante o turno surpresa deverão rolar 1d6 mais bônus de destreza para determinar a ordem de iniciativa. Na ordem de iniciativa, do que vai do mais alto para o mais baixo, os personagens poderão realizar as suas ações. E agora chega a hora da iniciativa. Uma vez transcorrido o turno de surpresa, os personagens que ainda não participaram do combate deverão rolar a iniciativa e ingressar junto aos personagens que já agiram. A iniciativa é jogada apenas uma vez, no início do combate. Para rolar a iniciativa, basta rolar um dado de 20 faces e somar o seu bônus de destreza. Então, simplão. Quando chegar o turno de personagem, ele deve declarar a sua ação. No combate, existem três tipos de ação. Ação padrão, ação livre e movimentação. Ação de movimentação. O turno é o momento em que determinado personagem pode agir, sendo formado pela junção em qualquer ordem de um movimento e uma ação, ou ainda de dois movimentos, mas nunca de duas ações. O turno de um personagem inicia quando for a sua vez de jogar e termina quando for novamente a sua vez. O personagem pode ainda usar o seu turno para preparar uma ação ou atrasar a sua iniciativa. Um personagem que decide preparar aguarda que determinada ação aconteça para que possa agir. Então, por exemplo, um mago pode decidir se preparar para que todos os inimigos fiquem numa área estrategicamente ideal para que lance uma bola de fogo de uma maneira eficiente e segura. Ou um arqueiro pode usar a ação de preparar para interromper um mago que iria lançar uma magia. Um personagem que usa o seu turno para realizar uma ação preparada age normalmente no turno seguinte. Caso o turno se encerre e a situação não ocorra, o personagem pode optar por agir por último no turno ou até mesmo abrir mão de sua ação. O personagem que decide atrasar muda sua posição na ordem de iniciativa para o resto do combate. Todo tipo de tarefa que não envolve deslocamento é enquadrada como sendo uma ação padrão. Golpear o inimigo, conjurar uma magia, afastar o morto-vivo, prestar primeiros socorros são alguns dos muitos exemplos de ações padrão. Ao contrário das movimentações, uma ação padrão não pode ser realizada de forma repetida dentro de um mesmo turno, a não ser que uma regra diga o contrário. Dessa forma, o personagem presta primeiros socorros a um aliado ou golpeia o inimigo. Cabe, então, ao mestre julgar as outras situações, considerando ações que, de tão ínfimas, podem ser realizadas dentro de um mesmo turno. agora, vamos ver quais ações podem ser feitas em um combate. Vamos começar com as ações padrão. Então, ações padrão. Afastar mortos-vivos. Essa ação a ser realizada é uma ação que é realizada por um clérigo quando ele decide afastar, repelir mortos-vivos. Para isso, é preciso que ele esteja com o seu amuleto sagrado nas mãos. Outra ação padrão, ataque corpo a corpo. Esse é o ataque mais básico de um combate e que envolve desferir golpes contra inimigos adjacentes com o intuito de causar dano. E a jogada que é feita no ataque corpo a corpo é a seguinte. Um D20 mais bônus de ataque e tem que ser maior ou igual à classe de armadura do alvo. Caso o resultado do teste seja maior ou igual a serado o alvo, o ataque atingiu o alvo, causando dano da arma utilizada. Um ataque corpo a corpo só pode ser desferido quando o alvo estiver adjacente ao personagem. Apenas armas de haste, como a alabarda, atingem alvos não adjacentes ao personagem em um combate corpo a corpo. Ataque à distância. Um ataque à distância é aquele desferido contra um alvo que não se encontra adjacente ao personagem. Normalmente é realizado com arcos, bestas ou armas de arremesso. O ataque à distância ocorre da mesma forma que o ataque corpo a corpo, com as mesmas jogadas e consequências, porém, usando o modificador de destreza. Um jogador que tenta realizar um ataque à distância contra um personagem adjacente, recebe uma penalidade de menos 4 na sua jogada de ataque. Agora vamos ver o ataque de toque. Esse ataque de toque tem como objetivo apenas encostar no inimigo sem considerar a proteção conferida por sua armadura. Ou seja, a classe de armadura será apenas 10 mais o bônus de destreza do alvo. O ataque de toque pode ser corpo a corpo que será modificado pela força ou a distância que será modificado pela destreza. Ataque de área. Esse ataque não tem como objetivo atingir uma criatura específica, mas assim uma área para destruí-la ou afetar todos os indivíduos que estejam dentro dela. Então, nesse caso, pode ser lançado desde um frasco de ácido ou um óleo quente, o fogo de alquimista ou a água benta contra mortos-vivos, entre outras possibilidades. A direção e a distância afetada são determinadas através de uma jogada de ataque contra uma classe de armadura 10 mais 1 para cada 3 metros de distância do local do alvo. Assim, por exemplo, se você quer acertar o piso de um alvo a 15 metros de distância, o CA vai ser 15, o CA do ataque vai ser 15. No caso de um ataque mal sucedido, a diferença entre a dificuldade da jogada e o resultado é a quantidade de metros que o ataque errou o alvo. Para determinar a direção desse erro, o mestre deverá rolar um D8 e comparar com o diagrama T7-2, que é a tabela de erro de ataque diária. Ataque desarmado. Esse ataque é realizado da mesma forma que o ataque corpo a corpo, utilizando golpes, socos e chutes. O dano causado por esse ataque será sempre um mais modificador de dano do atributo força em um mínimo de um. Caso esse dano leve o personagem para zero ou menos pontos de vida, ele não está morrendo, mas foi nocauteado e está inconsciente. ativar o item mágico. Itens mágicos como varinhas, cetros, cajados, poções, pergaminhos, etc. precisam de uma ação para serem ativados e surtirem seus efeitos. Conjurar magia, ação padrão também. Qualquer personagem que conjurar uma magia durante o combate deverá escolher essa ação, fazer a ação padrão. Se o conjurador for atacado enquanto lança uma magia e deverá fazer uma jogada de proteção modificada pela constituição para não perder a magia conjurada. Em caso de perda da magia, esta contará como se tivesse sido efetivamente lançada, porém, sem gerar efeitos. Ataques especiais. A utilização de uma habilidade especial, seja de um personagem, seja de um monstro, pode exigir uma ação para que consiga surtir resultados. Agora nós vamos ver as ações livres. Ações livres não consomem tempo algum, apesar de existirem limites a quantidades de ações livres que o personagem pode realizar em um turno. Ações livres são ações como recarregar um arco, largar o item, cair no chão dentre outras ações. Durante o combate, também existe a ação de movimentação. Qualquer tarefa que envolve deslocamento, como andar, escalar, nadar, saltar, voar, etc., é uma movimentação. O movimento base de um personagem é determinado pelo valor informado por sua raça. Para se deslocar de instâncias superiores a essa, o jogador deve abrir mão de sua ação padrão para passar todo o seu turno se movimentando, oportunidade em que poderá se deslocar até o dobro da sua movimentação. Agora vamos ver alguns tipos de movimentação. Caminhar. Essa é a principal movimentação em combate, em que o personagem se desloca o máximo que puder com o mínimo de perigo possível. Ele pode ser combinado com uma ação padrão, uma ação qualquer dentro de um turno, em qualquer ordem, possibilitando ao personagem mover-se até o limite da sua movimentação atual. Corrida. Essa é a movimentação máxima que um personagem pode efetuar dentro de um combate. O personagem abre mão de realizar outras ações para se movimentar o máximo possível, se deslocando até o dobro de sua movimentação. Um personagem com movimentação base, vou dar uns exemplos aqui, um personagem com movimentação base de 6 metros, ele pode se deslocar até 12 metros. Existem outros tipos de ação que o personagem pode realizar, que são consideradas ações de movimentação, tais como desembanhar uma espada, equipar e ativar um item, beber uma poção, entre outras semelhantes. Essas ações podem ser realizadas no mesmo turno em que o personagem não se moveu mais do que a metade do seu movimento. Base, né? Podendo ainda realizar uma ação padrão, você pode desembanhar a espada e atacar. Isso é tranquilo, sem problema. Outro exemplo importante de um combate é o posicionamento dentro do combate. A forma como os personagens se posicionam quando em combate pode significar o sucesso ou o fracasso, a vida ou a morte. Então, por exemplo, flanquear. O seu personagem está flanqueando o inimigo quando um aliado seu está atacando esse mesmo inimigo posicionado no seu lado oposto. Esse posicionamento dá aos dois personagens um bônus de mais dois nos ataques. Ladrões, por exemplo, podem fazer ataques furtivos nesse posicionamento. E voltando ao combate, o turno se encerra com a verificação das condições de todos os participantes do combate. Ou seja, quais estão feridos, quais estão sobre os efeitos de magia, quais morreram, etc. Após a resolução, uma nova declaração de turno é realizada dentro da mesma ordem de iniciativa. E durante o combate existem situações específicas que concederão alguns bônus ou algumas penalidades às jogadas de ataque. As principais estão listadas na tabela T7-3 de modificadores. Modificadores de combate, né? Agora vamos ver os acertos e as falhas críticas. O que é isso? Em todos os casos de ataque durante o combate, duas coisas devem ser consideradas. Não importa o valor básico do BA do atacante, né? Da base de ataque do atacante ou da CA do alvo, um 20 natural que considera apenas o valor do dado sem modificadores será sempre um acerto crítico e o resultado de 1 será sempre considerado uma falha crítica. Então 20 acerto crítico, 1 falha crítica. Esses dois resultados de um dado configuram resultados críticos de acerto ou de falha crítica e geram efeitos especiais ou totalmente indesejáveis. no caso de um acerto crítico normalmente um 20 natural o jogador aplica o modificador de sua arma ao dano pois o golpe foi tão preciso que atingiu uma área vital do alvo. No caso de uma falha crítica ou um natural várias coisas ruins podem acontecer ao personagem como escorregar no chão arremessar acidentalmente a arma longe atingir um aliado adjacente por engano entre outras. existe uma tabela com regras opcionais de acertos e falhas críticas na página 77 do manual básico do Old Dragon com sugestões que podem do que pode acontecer quando isso acontece quando a falha crítica acontece ou o acerto crítico acontece agora vamos ver o dano causado pelos ataques todo ataque bem sucedido causará dano e esse dano é afetado por diversas situações desde o atributo do personagem a arma utilizada e os eventuais acertos críticos o dano causado por um ataque certeiro não poderá ser inferior a um mesmo considerando todos os modificadores que reduzam o dano causado esse dano deve ser subtraído dos pontos de vidas atuais do seu alvo quando os PVs de um personagem chegarem a zero ele fica inconsciente portanto indefeso e caído não podendo realizar nenhuma ação durante o combate um personagem pode tentar estabilizar outro que esteja morrendo sendo bem sucedido em uma jogada de sabedoria em caso de sucesso o personagem assistido ficará estabilizado com zero pontos de vida em caso de falha o personagem ferido receberá um bônus de mais quatro para sua próxima jogada de proteção para evitar que morra para ferimentos e morte os personagens podem utilizar várias formas de cura como magias divinas poções e até mesmo o descanso um personagem que passar o dia inteiro em repouso sem executar nenhuma ação recupera um ponto de vida por nível para cada dia de repouso durante o repouso o personagem pode receber cuidados de outro personagem o cuidador se for bem sucedido em uma jogada de sabedoria pode acelerar a taxa de recuperação para um D4 mais nível do cuidador por dia existe ainda curas mágicas como magias poções que não necessitam de tempo de espera e surtem efeito instantâneo um personagem morto pode ser ressuscitado por um clérigo poderoso através da magia ressurreição ou por um mago poderoso através da magia desejo a chance de um personagem conseguir ressuscitar é determinada pela sua constituição conforme a tabela de ressurreição que tem no livro T1-1 para cada vez que um personagem é ressuscitado serão drenados dois pontos permanentes de constituição a nova constituição determinará um novo percentual de chance de ressurreição então tem a tabelinha de ressurreição lá no manual é fácil é só dar uma checada agora vamos ver alguns detalhes sobre o combate então primeiro redução de dano existem criaturas que possuem a capacidade de absorver parte do dano recebido dentro de algumas situações por exemplo um lobisomem pode absorver a totalidade do dano causado por uma arma que não seja de prata e agora vamos ver os tipos de dano no combate do Old Dragon o dano de fogo por exemplo é calculado usando três tipos de dados diferentes para fontes diferentes de fogo uma fonte de fogo pequena como uma pequena brasa arremessada uma tocha por exemplo usada como arma ou objetos de ferro interdescentes causam um d4 de dano por contato fontes maiores de fogo como frascos de fogo de alquimista fogueiras e óleo queimando causam um d6 de dano por turno e ou até que seja apagado apagar o fogo equivale a uma ação incêndios explosões lava e piche incandescente causam um d10 de dano por turno e provavelmente serão letais e precisam de duas ações para serem apagados essas ações podem ser realizadas dentro de um mesmo turno por dois personagens nos casos de dano por fogo o turno é considerado como sendo o momento em que o alvo foi atingido agora vamos ver dano por queda as quedas são muito frequentes e responsáveis pelas mortes de muitos aventureiros ela é calculada sempre que houver uma queda superior a 3 metros e a cada 3 metros de queda causa um d6 pontos de dano um piso macio pode reduzir em um d6 o dano causado pela queda agora vamos ver outro tipo de dano dano por afogamento ou sufocamento todo personagem é capaz de prender a sua respiração por uma quantidade de turnos igual ao seu valor em constituição terminado esse prazo os personagens incapazes de respirar adequadamente devem realizar uma jogada de proteção modificada pela constituição por turno que permanecerem submersos para se manterem vivos uma falha nesse tipo de teste leva um personagem a imediatamente zero pontos de vida dano por ácido o dano por ácido o ácido causa dano por contato e queima até que seja devidamente neutralizado o dano do ácido é regressivo agindo com menor intensidade com o passar do tempo o ácido ele vai perdendo a força dele então o frasco de 500 ml de ácido por exemplo que atinge um alvo causa um d4 de dano regressivo e seguirá causando dano nos turnos seguintes recebendo uma penalidade cumulativa de menos um por turno até que o ácido pare de causar dano dano por veneno ah o veneno é uma das formas mais traiçoeiras de se eliminar uma pessoa e uma das mais notáveis formas de defesa de monstros e de animais o dano por veneno pode ser causado de três formas ingestão contato ou inoculação e para evitar que o dano causado por veneno é preciso evitar sofrer o envenenamento é preciso fazer uma jogada de proteção modificada pela constituição agora vamos ver o dano massivo o dano massivo é toda a quantidade de dano proveniente de um único ataque que causa dano superior a metade dos PVs dos personagens no caso do dano massivo nessas fontes de dano massivo podem ser o golpe de um monstro muito gigantesco uma magia poderosa uma queda de grande altura dentre outras situações que não precisa nem calcular o dano que vai morrer de qualquer jeito ao receber o dano massivo o personagem deve realizar uma jogada de proteção modificada pela constituição para não morrer instantaneamente mesmo que isso não reduza seus pontos de vida a zero ou menos no caso de um sucesso na jogada de proteção o personagem deve reduzir os seus pontos de vida a zero ficando inconsciente então tomou mais dano que a metade dos PVs é dano massivo dreno de nível esse é um outro tipo de dano magias e mortos vivos podem drenar a energia de um aventureiro esse dreno de energia é representado por um nível negativo que compreende um dado de vida a menos dos PVs totais dos personagens e uma penalidade de menos um em todas as jogadas e na CA para resistir ao dreno de nível é preciso realizar uma jogada de proteção modificada pela constituição caso os pontos de vida ou do personagem sejam reduzidos a zero devido ao dreno de energia o personagem morre imediatamente níveis perdidos só podem ser restaurados por magia dreno de atributo algumas criaturas possuem ataques que além de causar dano drenam pontos de atributo do personagem atingido ao sofrer o dreno de atributo o jogador deverá recalcular as estatísticas de seu personagem adequando a nova situação pontos de atributo drenados retornam naturalmente na taxa de um ponto para cada dois dias de descanso absoluto e a morte inevitável a morte inevitável ocorre quando o personagem se vê em uma situação em que a sobrevivência é impossível cair e ficar submerso em um tanque cheio de ácido ser coberto por lava ou ser esmagado por uma rocha de várias toneladas são exemplos de situações que provocam morte inevitável sem a possibilidade de realizar qualquer jogada para evitá-la como personagem e agora para a gente terminar como é que o personagem morre primeiro chega a zero PV fica inconsciente o personagem fica desacordado e inerte por até 24 horas ou até ser curado menos um a menos com ele está morrendo uma jogada de proteção modificada pela constituição no próximo turno um sucesso estabiliza enquanto uma falha significa que se não receber auxílio até o final do seu próximo turno ele morrerá menos constituição em pontos de vida ele está morto não há o que fazer e não há o que se lamentar e rolar e deve-se rolar o novo personagem caso o personagem receba algum dano que o deixe com menos de zero ponto de vida ele estará morrendo ainda não morreu de vez não ele morre se ficar menos constituição no seu próximo turno o personagem deve realizar uma jogada de proteção modificada pela sua constituição para tentar estabilizar caso ele fale se não receber auxílio ou cura até o final do próximo turno pau pau morreu e para terminar como acontece a cura cura simples o descanso um PV por nível por dia se permanecer sem executar nenhuma ação cura assistida se receber assistência e ajuda durante o descanso cura um D4 mais um PV por nível do auxiliador primeiros socorros o que é primeiros socorros quando o personagem estiver morrendo ele pode receber auxílio de uma pessoa que se for bem sucedido em uma jogada de sabedoria pau estabilizou o ferido com zero PV estabiliza no zero volta para o zero cura mágica realizada por meio de magias divinas de cura ou de poções de cura um personagem que chega até o total de seus pontos de vida é considerado são zerado um personagem com menos que o total de seus pontos de vida mas com mais de zero pontos de vida é considerado ferido ele está ferido se tiver os seus pontos de vida igualados a zero o personagem está fora de perigo porém inconsciente nessas circunstâncias ele deverá se resguardar e repousar por um dia completo até receber os devidos pontos de vida pelo descanso isso e é isso aí pessoal obrigado pela atenção até agora nos próximos vídeos desse tutorial iremos falar da magia e depois terminar com monstros e ensinar como é que a gente faz uma ficha de personagem espero que vocês tenham gostado para quem quiser jogar o Old Dragon RPG é só baixar as regras gratuitamente no site da editora Redbox o link de download das regras básicas do Old Dragon RPG está logo abaixo aqui no vídeo e esse foi mais um Nitro Dungeon né que é o meu vlog de dicas para jogadores de RPG e mestres de RPG convido todos vocês a visitarem o Nitro Dungeon meu blog de RPG e o Nitro Blog que é o meu blog de resenhas literárias dicas para os escritores onde eu posso meus contos e livros para download gratuito eu também trabalho com leitura crítica para escritores onde analiso manuscritos e coloco minhas observações impressões sugestões para reescritas e edições basta entrar em contato preços acessíveis eu também faço leitura crítica de obras de RPG livros de cenário livros de manual manual de regras pode mandar que eu dou uma ajudinha aí para vocês também dou aulas de inglês por Skype ou Whatsapp aulas particulares e personalizadas focadas em conversação e para todos os níveis e os meus alunos aprendem inglês em tempo recorde basta entrar em contato conheça também aqui no YouTube o meu canal Melhor Seu Inglês meu canal do YouTube de dicas diárias de inglês agora com aulas ao vivo às sextas, sábados e domingos à noite e é doido demais as aulas lá vai lá e participa nos siga também no Facebook no Instagram Melhor Seu Inglês e procure pelo Melhor Seu Inglês Podcast no seu programa favorito de podcast toda semana um episódio para melhorar o seu inglês um grande abraço do Newton Nitro e aguardo meu romance Marca da Caveira que é o primeiro volume da trilogia Legião uma saga de fantasia medieval brutal, sombria e adulta feita para o cenário de RPG Legião A Era da Desolação da editora Redbox e aguardem em breve o guia de campanha de Legião A Era da Desolação que também conta com os meus escritos o guia do cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon deverá sair em breve aguardem e vamos julgar RPG pessoal porque RPG é doido demais até o próximo Nitro Dungeon Tchau